Música Ora boas pessoal sejam então muito bem vindos para mais um episódio Vamos aqui com um ser douchebag Vamos Wow então Ok Nice Tempente o Ok Ok Já percebi que eu vou fazer isto Vai ser assim Não Não Hmm Não Ok Ok Dragon shot Ah Já percebi Nice Nice Ok É este E vamos então Exatamente Ei Sir douchebag Up here Nice Muito bem Ei Sir douchebag Up here Hum 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 Vamos assinar de especial Vamos dar meia volta E vamos tentar Derrotar estes Não 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 há friends para ninguém Vamos mesmo já Um backstab aqui no teu healer Hum Hum Já foi Fleur Hum Hum Caramba Novo Doce Enquanto Fica Na Hum Desafel Ravado Im Doce Hum Anda lá! Estou pronto! Vou mandar para este Dord. Está curadinho. Vou atacar este Caramelo. Sim! Onyx! Assim não dá! Tumba! Bem, isso não é legal. Bem, antes de mais vou curar já o Butters. Mano, posso estar assistindo TV agora. Exatamente. Backstab. Neste Caramelo. Tumba! Se calhar vou curar. Não, não vou curar nada. Vou-me mesmo enquanto atacar. Não, não, não. Estava bem prontinho. Estava bem prontinho. Exatamente. Ele estava prontinho para me contra-atacar, por isso. Se calhar para este. Umba! PORQUE! PORQUE! Baja! Calma, Butters! Apenas! Ainda estamos fazendo isso, não é? Onde está Drake Trippinson? Vamos, assol! Se calhar mandar para este. Exato, já foi. Bora bater. 1, 51. Deu no slow. Ainda não posso. Vou arriscar, talvez. Burn. Exatamente. Está com um Bleedy Burn. E vou arriscar no golpe final. Bleedy Burn. Refleting. Refleting. E já foi. Quase certezinha. É exatamente. Prova sobrada. Ei, Craig Acebag. Up here. Muito bem. Eu vou arriscar isto. Eu vou arriscar isto. Ow! Minha peda. Eu acho que pode ser rompido. Eu vou arriscar isto. Qualquer coisa. Minha peda. Eu acho que está rompido. Vocês, vá em frente. Eu estou pronto. Feliz de curar o peito. Mas eu preciso do seu comando, meu lord. É assim que funciona o jogo. Vou arriscar. Ok. Letra. Seu mundo é o comando, meu... Oh não! Estamos fechados! Podemos estar aqui sempre estivemos! A tua palavra é o comando, meu lord! O que? O que? Vamos ver o que temos aqui de novidades! O Gigangas, não interessa! Ah! Que nice! Hits for extra damage strong against armor! Nice, nice, nice! Fire-se 3 projectiles, dead crit! If you're perfect, ok, nice! E isto está no que? O que vou fazer? Vou fazer um modify! Exato! Até que se ignore up to 5 to armor, ok! Eu quero Gross neste! Ora, modify! Que eu gosto do Gross! Acho que lhe dá mais um dano! Exatamente! Muito fixe! Ah! Estamos prontos para a ação! Muito bem! Obrigado! Muito bem! Muito bem! Obrigado, Double Paladin! Eu acho que eles nos deixaram. Não acho que um Lv 12 Thief não pode se cuidar. Vocês vão lá. Muito bem. Conseguimos. Muito nice. Isso veio da cozinha. Vamos salvar o Cartman. Mais um Fight Dance. E eu vou-lhe dar já aqui com o Backstab. Sempre recebi a fusão. Backstab sempre. Aí está. Opa! Bleed. Pode ser neste. Aí está. Tendo deste lado. Vem lá com a Chichola. Pumba! Elastro de 9 na bilha. Abre a pistanito. Ah, deste um bleed. Mas a quem? Refletem. Estás pronto? Pumba! Estás quase com o escudo. No mínimo. Um... Vou-lhe dar neste. Pum! Candlestan. Ficou a dormir. Ele está pronto aqui para refletir qualquer ataque. Ele está aqui. Refletindo. Vamos lá, asshole! Ok. Vou talvez tomar qualquer coisa para me curar a mim próprio. Exato. Novo bleed. Mas já foi. E vem ele. Tem-me um slow. Ou... Se calhar aproveitar... Para atacar este. Pum! Não, eu não acho que não preciso de o curar. Você não está esperando por mim, não é? Vou-lhe só mesmo atacá-lo. Não, não é? Não, não é? Exatamente. Pum! Pressão de Power... Tem algumas. Pode ser uma pequena. Aí está. Backstab. Pum! Estás num bleed já. Butter já foi. Aqui vem ele. Pum! Cê-la-vido, mon amí. Pum! Uf! Pum! 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 O seu mundo é o seu nome, meu lador. Eu não estou morto ainda! E já foi! Seu mundo é o seu nome, meu lador. Vou-lhe curar o reino, meu lador? Ou talvez deixe-lo sufrer um pouco mais? Não estou morto. Feito para me destruir. Eu ainda não tenho mais tempo. Seu mundo é o comando, meu lord. Sim, senhor. Lá, lá, amigo. Você vai estar bem. Os seus poderes foram tão fortes. O guarda, ele está em uma das ruas. Eles tomaram a Princesa Keene. Eles tomaram-a atrás, eu tenho certeza que vão-lhe rapar. Não deixem-lhes rapar a Princesa Keene. Eu não estou morto, você ainda não me luta. O rei do rei do rei está terminado! Pegue o novo filho, enquanto eu vou para trás e faço contato com o rei dos Elves. Você não está ficando fechado, diabo! Você vai lá. Aqui, este. Olhem-nos mais. Vai ser assim. E vai ser assim. E está. Muito bem. Muito bem. Nós devemos dar-nos uma revista realmente mentira online depois. Usa sua magia para a porta da frente, deuspeg! Minha magia para a porta da frente, está bem. Abre a porta! Sem prisioneiros! Eu não quero deixar a porta da porta, deuspeg! Usa sua magia para a porta da frente, deuspeg! Sim! Certo! Vamo,速o! Estou a ir. Estes não está ficando mais rápido. Não deixem-o ir para a porta. Ataca o barro! Faitance! Faitance o épico! Bem, aqui vamos de novo. Uou! Sinta-se! Sinta-se! O Ratchet Fury! Dale! 33 não está mal! Oh, hell yeah! Devia ter morto Willer! Ah, 72! Eu vou te assar, cara! Pegaste-se de tirar os bans! Wow, wow, wow! Wow, que é isto? Hummm Ora, uma large pode ser para mim Faz favor, mais a 5 Nice Vou dar assim o backstab Neste caramelo Já não há healer Para ninguém Possões de Power Onde é que está? Está aqui Vou dar neste Exatamente Não temos Power Vamos neste Pum Anda lá bicho Pum Tiraste um bué Pum Oh, não! Já mataste o gajo Jesus Dá um revive aqui no Belo Do Butters E agora Vamos dar um backstab Neste caramelo Quase morto Quase morto Quase morto Tiraste-me bué Tiraste-me bué Tiraste-me bué Large potion This sucks! Outro balloon Speed potion Não, tem de ser mesmo assim Coloque-se Desculpe-se Calma 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 Novo Buscando-se Neste. Não, neste. É melhor desistir com enxá. Já foi. Acho que foi a melhor opção. Nice. Não sei se vou dar um back step. Neste. Bora lá. Pum. Que endacelo. E agora? Exatamente. Pum. 50. Tu não tens mais. Mas se calhar guardavas assim tipo. Pressão de power. Sim. Nice. Abilidades. Back step. Pum. Pum. Bleeding no gajo. Pum. Calma. Calma. Mas primeiro. Vais dormir mais uma beca. Está bem? Pum. Pum. Dorme bebé. Ataca butters. Boa butters. Muito bem. Nós ainda temos mais uma habilidade para dar um back stab. Pumba 95. Está quase morto. E agora? O golpe final penso eu. Onde está o jogo? Onde está o jogo? Ele está lá. Ele se ameaçou mal. Boa coisa que as minhas habilidades de medicina são mais 4. Nós vamos reviver o Wizard. Vocês sejam lá. E o vosso like favorito. Não se esqueçam também de subscrever o canal aqui no Youtube. Partilhem este vídeo nas vossas redes sociais com os vossos amigos. E procurem-me também no Facebook e no Twitter. Basta procurar CCCOBY. Daqui é tudo por South Park. Para a semana temos mais South Park. Até para a semana pessoal. Fui! Tchau!